Quero parabenizar que nós tivemos em Cascavel também a semana do Hip Hop, juntamente com toda a equipe, o Andy Combatente, que movimentou aqui com os nossos artistas do grafite, parabenizando novamente o Luiz Ernesto Maia Pereira, muito obrigado, juntamente com o Macanhão, a Maria, o Leandro, o Estério, o Elias, toda a equipe que nos deram suporte, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria também de obras, envolvimento geral de todo mundo, né? E os nossos queridos artistas, o Michael Davis de Curitiba, o Edson Corba do México, o Isaac de Toledo, o Dois de Cascavel, o Felipe de Cascavel e tantos outros artistas que movimentaram a nossa cidade de uma forma ampla, que foi aqui um movimento lindo da semana do Hip Hop, em comemoração também de todo o trabalho na semana da Consciência Negra e no dia da Consciência Negra, foi no dia 20. E esse, todo esse mural de artistas, né? Foi muito legal que chegou aqui a principal criador do Hip Hop da década de 70, então movimentou intensamente a nossa história, parabéns Andy, parabéns a toda a galera, na Semana Municipal do Hip Hop em Cascavel, né? Foi muito legal, parabenizo a todos os nossos amigos que se envolveram de uma forma ampla e conseguiram mostrar uma forma de maestria, esse trabalho lindo aqui na semana do Hip Hop. Parabéns a vocês que fazem a arte na cidade de Cascavel e vamos trabalhando firme e forte para mostrar muito mais a nossa cidade.